Confirmar sem entender, aí eu tenho muito que me corrigir direto, direto tento me corrigir com isso, tipo, se eu com o celular na mão eu solto e tal Tem um squad caindo na, olha só, ptf, deu a calcerta, mano, tem um squad caindo na lupa do hangar Funk, nunca errei uma calma, né? Tiff é foda, né, mano? É, mano, essa música aí, tem história, altas histórias, alguém pegou a lupa? Peguei, direita, vem, vem, esquerda, direita Já vou subindo ali na outra, vai, 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 vai Fiquem, fiquem por aí, talvez ela volte, tá? Olha que menina Olha que menina, linda, linda, olha que menina Vem comigo Praça pra direita Olha que menina, linda, linda, olha que menina Vem comigo Não, 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 para aqui, eu tô até agora Caralho, mano Só eu correndo de carpa no mapa Ui, que frio, velho Tá frio, né, mano? Porra, alguém esqueceu o freezer aberto Deixaram o freezer ligado à noite Nossa, menina Contrato atualizado Nossa, olha essa ca... eu vou lá, 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 eu vou lá Vem lá de cima, pingado Inimigo Tem gente lá, tem gente lá Tá pingando? Tá pingando, tá pingando, tá pingando, aham Não tá indo na impando não, tá me dando tirinho mesmo Onde? Ah, não é no mercado não, eu vou pegar a caixa do mercado Vou pegar a caixa do mercado Alguém tá dando tiro Wow, 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 wow Shoot me again, bro Eu odeio essa sniper Mano, aí é rapidinho Não, Battlefield, tem que ter uma portinha na direita dessa caixa Entra, pega e sai Ah, então vem cá, carinha, não vem cá Peguei, 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 peguei Peguei, peguei, peguei Ah, passou, passou, Grise Tá dentro da casa, ele é na esquerda Cheguei, 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 gente Pinga aí, pinga aí, pinga aí Nossa, e é o cara, e é os caras ali, hein, tá? A laranja Eu nem vi que tinha uma bountry na frente Moleque, tá para tudo que o Lucas mandou, 500 estrelas Cê é louco! Valeu, Lucas Tá em cima do... tem um em cima do prédio aqui Pô, vão me rushar Eu lancei o strike para tirar ele de cima Tem um Nita, tem um Nita aqui, ó Vibrei o shield de novo, caraca, velho Pô, pera da Socianoga, nossa, que amor Eu tô com a sniper colorida, lixo lá, mano É, eu tô com ela mesmo também Eu dei vários shield nos caras, mano Os caras só apareciam da cabeça Dei vários shield e só shield Shield, shield, shield Ele acabou de subir aqui, ó, Funk Ping, ping laranja Tinha cara no mercado, hein, manos Perdeu dinheiro com as coçinhas aí também Cagaço! Cagaço! Hum, tá aqui, ó, tá aqui, ó Nossa, tem um, nossa, tem um dentro da concessionária Nossa, dentro da concessionária, Tris Cuidado, em cima de você já Onde a gente estava? Meu Deus Filha da puta, mano Tá ligado Caralho, olha aí, que bicho cagado, mano Mano, eu vi o cara na minha frente e entrei em choque, velho Tem, 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 tem três malucos na concessionária Tem mais um, dois deitados Não! Atrás, atrás, Pedro, atrás Atrás aonde? Onde que é atrás, gente? Não sei, atrás do Pedro E você volta pra linha de frente Mas se você... Mais! Ai, esquema, um trilhado Mais! A liberdade, soldado Acabou a bala! Caralho, eu entrei em choque, velho Quase é bom Eu olhei pra outra atrás, mano É Vocês estão todos gulag? Vou esperar Driz, ele tá na tua direita Isso Tá ali ainda Tá no meio agora Nossa! Olhou quase na boca, velho Ô, Driz, eu tô com aquelas aberto e indo pra cá, assim, ó Devagarzinho pra... Ó, vem de paraquedas aberto todo mundo Ali onde tá pingado Que a gente fica por ali A caixa vai cair ali perto A gente tá tranquilo de lutear E recuperar Onde é que vocês estão indo? Pra essa caixa que eu pinguei Pra esse contrato que eu pinguei Não tem uma lupinha em algum lugar, hein? Cara, a caixa vai cair daqui dois minutos, velho É Tem uma lupinha aqui, ó Ah, dá pra ir Nossa Ah, não, mas tem cara ali, ó Tem cara ali Tem três squads, ó Tem três pinguei e tem squad Eu vou esperar aqui em cima Ah, dá uma segurada, dá uma segurada Ih, tá longeado Já lutearam o Redemption aí, Pedrinho Ah, não, só longeado Como está aqui comigo, inclusive Boa! Legal Cai na casa com o cara te esperando Ingradável Eu nunca... Eu não pio mais em cair em Redemption É, os caras se escondem, já é, acabou Caralho Ah, não, 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 não Filha da puta Aham Agora eu entendi E foi neles, hein, Drezze Foi nos caras Foi nos caras que mataram o Pedro Cai pra lá dentro, filha da puta Pediram uma caixa lá em escape Pediram, pediram Tá ali a caixa, tô vendo aqui Esse cara da Redemption tava pelado Tava de AK Pelado de AK já é melhor que eu Tô vendo Tô, what you say Nossa, essa M4 de longe é um fiasco, né, mano Até da árvore aqui, obrigado Só mata, vocês vão pegar muito dinheiro Se me mata esse cara, velho O cara sozinho Verdade Tô dando a volta no mato aqui Ele tá amelhando vocês Ele tá lá, correu, correu, correu Mano, essa M4 é muito merda, velho Jesus Eu tô roxando ele porque é desgraça pouco e é besteira Eu acho que tem cara tirando foto lá de Scrapeyard Posso te enganar? Tem, tem, tem Os caras Scrapeyard me roxaram Só quais? Só quais? Só quais? Ah, tem que esperar a caixa É o único jeito Mano, mano, se... Vamos se acovardar, velho Só por... Você covarda aí, mano Foz, eu tô vendo o cara aqui Nossa, era T Eu não tenho nem como trocar, mano Esse M4 branco aqui, puta merda É, eu vou ter que esperar, mano Mas vamos sair de perto, senão vai cair junto com a caixa É, sai de perto, sai de perto Vamos longe, vamos longe Vocês dois tem que... Eles diminuíram o valor do bounty Agora que eu vi Vai, vai, vem pro sul, vem pro sul Sul? É, pra gente, na nossa caixa, vai a gente ficar deles, mano Hum, entrou, soltaram o bounty Fudeu Que isso? Tomei tiro Tomei uma maipada Socorro, margem no mapa Enfiaram o dedo no meu cu do funk, aí, velho Vou andar desse aí, velho Tá baixinho esse som aí, Pati É, é porque os sons tem volumes diferentes É muito tosco esse bagulho, velho Vou pra falar, vou pra falar, Cadriz Nossa, mano, vai cair lá no... Não, não foi, tive certeza Ah, sabia Drofei, drofei o dinheiro aí, ó Eu sabia I don't know Ah, ele tá aqui, velho Ah, eles tão aqui, mano É, pra gente correr bem pro sul, meu príncipe Mas vocês tão em dois, eu tô sozinho Não era pra ter caído, tipo, pra mim, tá ligado Marcando nova zona segura Cadê o mano? Ah, eles tão... Eles tão aqui, eles tão indo pra vocês Acabei de ver, eles tão do meu lado aqui, mas ele não me viu Ele tá aqui, ó Putz, que merda Mano, não tem o que fazer Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá na minha frente aqui Tá aqui, ó Atenção Que arma é bosta, velho Pô, de arma, meu Derrubei, derrubei Finalizei, hein Tem aqui, ó, tem aqui, boa Derrubei esse, peguei Finalizado também É lá de scapeard agora, tem o squad lá Tô vendo Tá aqui Não, tem um mais por aqui, ó Que foi o que pegou o funk agora pra finalizar Relaxa vai, relaxa vai te vingar Vou te levantar Já dá pra levantar, inclusive Cuidado do scapeard Cuidado, cuidado Tá aqui, tem aqui perto, tem aqui perto Fudeu, velho Corre, 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 corre Você está entrando Seu vento é lá Deitei Ô, mano, se juntar, dropa o dinheiro, Pedro Dropa o dinheiro Mas cadê a loja? Ah, a loja tá aí Eu tava estranhando por que tu não tava indo pra loja Eu errei o lado, mané Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vambora, 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 vambora pra loja, Pedro Também, vem, vem, vem Pega aqui, ó, pega aqui, pega aqui Vem, Pedro, vem, vem, vem Vamos recuperar Ah, velho, que sacanagem Pedro, você tá sem placa? Tô Cadê tu? Pega aqui, ó Puta falta de sacanagem isso aí, hein, meu É, que eu usei uma placa e ela guilou Ah, um pilzinho, ó É ridículo isso Ah, isso aí é mó zoado, mané Devia ir pra próxima com o mesmo bagulho É, exatamente, não faz o menor sentido Só completar no fim, tá ligado? Que mecânica imbecil Procurando os meninos lá, não tô vendo, não Eles devem ter ido pra loja lá Classe pra fudido? Aí vou eu Dá uma loteada Não tinha, Pedro, isso Pior que eu não sei se isso é bom, não, Pedrinho Porque vão ser dois se matando É, pois é, velho Atira em mim, não Você não pode ficar puta Eu fui sozinho, não Pelo menos você foi com o Inter Tinha outro trouxa com você Pô, eu virei o funk do Surf System agora, hein, mano Tem muito cara jogando de RPG, velho Na outra ali eu fui salvo por um Trophy Trophy, Trophy é muito bom, mano Nada no radar Vitei um aqui Ai, que burro das... Tá no mesmo lugar, mesmo lugar Eu vou abrir Eu vou abrir o ataque aéreo, não, vem cá, não Vê, sai de partida pra mim O ataque aéreo, vem aqui Eu entrei no Galpão pra me esconder E o cara dentro Tá ali dentro Joga o ataque aéreo, guys Ele foi pra direita Calma, pode fim, calma, pode fim Peguei, peguei, peguei Peguei do teu lado do funk Acabou, acabou, acabou God, God que é outra Aê, carai Espero que essa sua sniper esteja prestando Toma aí seus cornão Tá acampando, pô, os caras morando na Scrapyide, velho Vou tentar lutear aqui, ver se eu consigo jogar pro Pedro Tem algum contrato perto da gente aí? Contra o gato? Tem aquela lupa, já sumiu? Ó, ainda tá lá Equipamento localizado Vamos lá, vamos lá Ainda está ali Pô, eu não peguei a caixa, mano Devia ter ido nela Ah, tem cara aqui Ah, não Tô safe Por muito pouco Mas tô na merda Ele tá por aqui, ó Tô vendo, tô vendo Tinha outro aqui pra uma esquerda dele Atiraram em mim do N Tô pegando um radar, tá aqui, ó Tá por aqui, de sniper Tá dentro desse avião aqui Derrubado esse Eu demorei pra ver ele Ó, tá aqui, ó Derrubou aí? Falta um Falta um Inimigo derrubado Nossa, eu peguei uma MP5 aqui, boa Engenheiro pro Pedro? Nada Qual MP5? Ah, essa é boa, essa é boa Essa é projeto, acho que tá fechado Não Foi, foi, foi Ai, meu Deus, o dele está no chão Tô desesperado atrás de placa, velho Vai lá, vai lá Preciso de placa, se alguém tiver aí Eu tenho placa aqui, mas Eu vou, tô correndo pro Pedro Tô indo atrás de ti Aqui, Patinho, pega a placa aqui Pode Vai sobrar dinheiro pra comprar mais lá Pra gente abastecer todo mundo Deu dinheiro pra comprar Tem P7zinha Caralho, Pedro, vai deixar aqui Ô, Frank, distribui esse dinheiro aí Comunismo, comunismo Boa, garoto Vem cá, Drizzy, vem cá, Drizzy Comunismo, comunismo Boa, garoto Alguém precisando disso? Comunismo mesmo, ela ficou com todas as placas A gente que se foda Ah, tô aqui, tô aqui, ó O que que você está precisando? Não, não, tá vendo, tô usando não Preciso de placa não Tô com um shade Cadê o Pedro? O Maurício, o Messi ficou com as placas, gente Ah, eu fui na caixa Eu fui na caixa, peguei agora Tô vendo um cara caindo aqui de gulag Tá meio longe A gente tá todo mundo separado Eu não sei por que motivo Eu vou tentar ir na caixa Se quiserem comigo lá, me acompanhar Não quero mais ser MP5, não Já falei eu com o cara ali Vamos aí Acabou de sair um carro aqui atrás, hein Acabou de sair um carro Por aqui Onde, 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 onde? Ó, tá vindo um cara aqui Tô vendo um cara aqui Cuidado Cuidado Ó, um carro aqui Carro vindo aí Ah, essa caixa eu já peguei, velho Esquece carro Vamos pegar esse cara que tá na... Ó, ele tá vindo pra cima da gente Tá vindo pra cima da gente Onde? Carro Ah, um deles pulou, velho Ah, mano, caralho Os caras são muito chatos com isso, velho Tem mais um, tem mais um, tem mais um Não sei onde Andar com ferro, vou... Eu diria Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou O cara que eu finalizei Mano, tem um cara vindo aí do azul, mano Cuidado Ali, 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 ali Ali, ali, ali Ali, ali Ali, ali Que nem o Shield, que nem o Shield Ah, não Ping, 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 ping Tá, tá no loot, no loot Ali, aqui Ah, não, aqui Não me olha, não me vê Tem muito ping, tem muito ping Aqui tá ele Não, não conseguiu pro lado Filha da puta Que que tá me bloqueando Nossa, faltou um segundo Que ódio, velho Eu não consegui pro lado Alguma coisa me bloqueou Eu tentei Ah, tinha uma árvore Ah, eu odeio árvores Uma delas tava me protegendo E aí, gente Momento importante de recado Não esquece de apertar a exclamação Notify aí no chat Exclamação N-O-T-I-F-Y Pra ser notificado sempre que tem live Tá bom? Tem que fazer uma Ah, tem uma lupinha ali Vamo lá, lupinha Vamo lá, lupinha Pega a lupinha aqui, gente Vai ficar feliz demais Andar com felvo Que a pé não costuma falhar Eita, nois Eita, diacho Eita, trembão Aí é bom a gente pegar Não vai os dois juntos Vai só um É, vou ficar Vou ficar Andar com felvo Nossa, está com um power É por isso que eu sou vegano Para acabar com as árvores Achei justo Nossa, tem muito loot aqui, velho Tá tudo safe Vai lá, já volto Toma caixa só Vai indo pra loja Vai precisar dos dois Não, não, não Peraí, peraí Vocês conseguem Ah, os dois juntos Não, eu ia sugerir Primeiro restar um de nós E aí pegar a caixa É, mas não tinha dinheiro Ah, será que eu consigo pegar meu loot? Eu não lembro já que eu morri agora Do lado do caminhão Na frente daquele caminhão Ah, eu morri no caminhão, inclusive Ok, Andrins Joguei o dinheiro na loja God, 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 God Tem muito loot ali Muita placa, tudo Beleza Obrigado, jogo É nóis, hein Nossa, ele colocou dentro assim Vambora Será que dá tempo de chegar no caminhão? Eu já cheguei É, dá pra pegar o caminhão Qualquer coisa Que porra é aquela ali? Tem uns caras Tem uns caras flutuando Olha aqui Tem o quê? Os caras estão flutuando, mané Meu Deus Olha isso Climpa aí, esse chat Caralho Caralho Vambora, vambora Quem vai dirigir? Quem vai dirigir? Pera, pera Deixa eu subir Ó, tem sacola aqui Caralho, velho O que 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 foi isso? Foi esse Vai Ai Caralho Caralho, agora que eu me liguei, fã, que é o nosso corpo aquilo ali ou não? Não, não, não Não precisa no caminhão, hein? Não precisa no caminhão, não 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 Tem carro parado bem na entrada lá, hein? Provavelmente a gente vai ter cara lá, lá, arriba Caralho 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 Aí Oh my gosh Oh my gosh Look at that Baby, let me love you, love you There's so many ways Oxi, aí não Já deve ter muito contratativo Oh my gosh, let me make me love Acabaram de chamar um cara ali Na frente Ainda bem que não tem perk que influencia na arma, que nem era no BO2, aliás, no MW2. É bom mesmo. Só de mudar as armas, que eu quero dizer que tu pode voltar sem os perks e consegue bater de frente com os caras. Mano, essa caixa caiu solo, é a impressão minha. Tem dois caras ali onde eu pinguei, hein. Alvo abichado. Que suave, cara. Tem outro no peito. Quebrei o shield. Tô ali, brincando com os meninos ali. Boa, Pedrinho. Eu vou lá pegar meus perks, mano. Eu vou comprar um EVzinho aqui pra te vir. Se eu quiser comprar outro EV, vai. Eu quero aqui, do lado. Esse tá perto. Quebrei o shield. Aqui aonde? Aí, pingado. Naquele prédio ali, embaixo do prédio ali na frente. Vou já comprar um EV pra nós aqui e já vou soltar, hein. Estupindo, chegando. Eu vou ver se tá perto, aí você vai ficar 350. 150, pô, 150. 300 vão os outros. Ali, 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 ali. Acabou, acabou. Mas esse outro tava aí ainda. Tem mais um aqui perto, tá na altura. É, tá ali, ó. Ele tá dentro daquela. Nossa, ele tá na vida. Nice bazucada. Acerta essa porta, Drizzy. Confio. Lançou coisinha pra fora, cuidado. T.O.D. Boa. Ah, tem... Tem Claymore na porta aqui, cuidado. Cara embaixo, no prédio da frente. Beleza. Ah... Nossa, desculpa, eu... Eu queria gastar umas flagas aí. Eu tô na Claymore. Eu pego contra ti. Eu fiquei parado na frente, inclusive. Doja. É, não funciona. É, tava aqui, ó. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ó, levantaram o cara do meu lado aqui. Aqui, ó. Já tá ele. Eu dei dois, tem mais um ali no fundo. Socorro! Ah! Eu dei dois ali, mano. O outro eu peguei, quebrei o shield dele. Tá embaixo de você aí, Pedrinho. Não precisa pular também não, mano. Ah, tô tomando, tomando, tomando do infinito, tomando do infinito. Aí, 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 aí. Não, 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 não. Dali, ó. Do 1, 0, 6, 1, 0, 6, 1, 0, 6. O quê? 1, 0, 6, 1, 0, 6. Achei, achei, achei. Aqui. No azul. Tô tomando do infinito. Tô tomando do infinito. Tô tomando do infinito. Tô tomando do infinito. Tá bem aqui. Tá ali, ó. Fugiu. Deu de tomar mais uma no peito. Tô subindo esse prédinho aqui, hein. Tá ali, eu odeio esse prédio, mano. Jesus. Ele foi por aí, ele foi por aí, hein. São só dois squads. 4x4, nós contra um squads. Ah, não, 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 não. Em mim, não. Gente, não morre, gente. Não morre, gente. Deitei, deitei dois. Deitei dois ali dentro. É, acabou. Olha, na rua, na rua, na rua, na rua. Tá sem shield, derrubado. Tem mais um aqui dentro, ali é o AD, velho. Tá de seu Flores, pode fim. Embaixo, 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 embaixo. Me levanta, me levanta assim. Finalizei. Tem dois caídos ali em cima. Eles levantaram um, eles tão levantando um agora. Ah, não, não tem não. Tá na janela, tô vendo ali. Levantaram, levantaram dois. Seguindo. Barra de bazuca, barra de bazuca. Patifinho. Ali, ali, passou pra esquerda. Nossa, não tem ninguém. Nossa, não tem ninguém, hein. Tem, tem, tem. Eu não tinha, eu não tinha. Ah, tá por fora, guys. Derrubei mais um aqui. Não foi nada. Eu vou indo ali. Lá no fundo, dentro. Lá no fundo, dentro, na esquerda. Tá bem aqui, ó. Calma, gente, calma, gente. Não entrega, não entrega. Ah, beleza. Matei, matei, matei. Meu Deus do céu. Boa, bebês. Caralho.